Quanto Tempo Quantas Noites Não Dormi Esperando Acontecer Vendo O Dia Amanhecer Esperando Decidir Os Meus Sonhos Se Perderam Meu Castelo Desabou A Esperança Foi Ferida Machucando Minha Vida Aumentando Mais A Dor É Assim A Nossa História Coração Jogado Fora É Amar Em Gratidão Dividir Você Não Dá Esquecer É Aceitar Um Naufrágio Em Alto Mar Está Na Hora De Você Voltar Já Não Suporto Mais Te Esperar Quero Esquecer A Indiferença Provocar Sobre O Teu Seio Teu Desejo De Mulher Penso Em Você Todo Momento E Não Me Sai Do Pensamento A Nossa Jura De Amor Que Você Abandonou Pra Viver No Sofrimento É Assim A Nossa História Coração Jogado Fora Coração Jogado Fora É Amar Em Gratidão Dividir Você Não Dá Esquecer É Aceitar Um Naufrágio Em Alto Mar Está Na Hora De Você Voltar Despensar Já Não khoan Copos Barra Chicos Barra Já Não Suporto Mais Te Esperar iod Nitrate мам Quero Esquecer A Indiferença Provocar sobre o teu seio teu desejo de mulher Penso em você todo momento E não me sai do pensamento A nossa jura de amor Que você abandonou Pra viver no sofrimento